É um dos campeões que tá aí desde o início do nosso lowzinho, a Kayle, ela é um campeão que já tomou rework, a Kayle inicial era de um jeito, depois ela foi de outro, a gente já tá praticamente no terceiro rework da Kayle e algumas coisas vão melhorar, então inclusive você vai aprender um pouquinho mais sobre Kayle também no vídeo de hoje, assim como eu aprendi, porque eu acho que o campeão vai ficar bem interessante, potencialmente roubado depois desse próximo mini rework que ela vai levar aí, bora conhecer ele junto. São mudanças simples, mas que afetam obviamente outras coisas dela, tem alguns números que vão ser balanceados, eu tava até mostrando isso antes pro pessoal, mas vamos pra parte que importa, né? A Kayle tem algumas limitações em relação ao kit dela, que são colocadas ali pura e única e simplesmente pra não deixá-la ser tão roubada. Por exemplo, a Ultimate dela tem algumas, antes de a gente mostrar as mudanças, só uma introdução, né? A Ultimate dela é uma skill que tá entre as mais fortes do League of Legends, não tem nem como não aceitar isso, mas essa skill dela tem algumas limitações. Primeiro que, é uma skill a ult dela quando ela faz todo aquele Dr.G Johnson com luz, é uma ult que tem um cash time de um segundo e meio. Então, o que acontece? Quando a Kayle ulta, seja nela mesma, ou seja, em alguém, por um segundo e meio, ela não pode agir, ela vai ficar fazendo um cash lá. Como a invulnerabilidade da ult é dois segundos no primeiro nível, dois e meio no segundo nível e três no último nível, Isso significa que a Kayle, no começo da partida, se ela se ultar, praticamente vai ser uma ult defensiva. Por quê? Porque ela vai ter meio segundo de ação ultada. No final do jogo, lá pro nível 16, aí ela vai ter um segundo e meio se ela se ultar, né? Já que ela vai ficar um e meio no cash time e um e meio livre. Então, essa ult, ela tem essa limitação e ela tem mais uma limitação que não faz nenhum sentido, tá? Na minha humilde opinião. Se a Kayle castar a ult dela nela mesma, o ataque básico dela diminui pra 400 de range durante a ult. Com o propósito de ajudar ela a ficar no range efetivo da habilidade com os comandos de ataque. O que isso aqui significa? Teoricamente, a ult da Kayle, se ela jogar nela mesma, além dela ficar no ponto, um segundo e meio de cash time, além disso, ela reduz propositalmente o alcance da Kayle pra que ela consiga acertar a parte de burst da ult que caem as espadas depois, né? O que é estranho isso, não deveria ser assim. Essa é a introdução, então... Vamos lá. Primeiro que as mudanças mais importantes são as do R, mas vamos falar das outras também. Então, o dano on hit, o AP on hit do E dela foi de 25% pra 20% e o dano da onda de dano mágico foi de 15% a 35% baseado no rank do E. E agora vai ser 20% a 41% do level 11% ao 18%. Diferente isso aqui, tá? Bem diferente. Isso aqui ele tá colocando muita força na Kayle, principalmente no late game, né? Que já é forte. Então ele tá colocando mais força em scaling de nível, que é o que ela já tem, e não necessariamente nível da spell. Isso aqui é horrível pra Kayle suporte, que tem alguém que quiser jogar disso na vida, e em geral acaba sendo mais um nerf do que um buff, tá? Mas assim, no final do dia, se a Kayle escalar, não dá diferença. Mas isso aqui é mais um nerf do que um buff, essa parte da passiva do E dela. Porque vai ser muito, tipo assim, melhor se fosse só pelo rank do E. Por mais que seja melhorzinho no final do jogo, ainda assim. Se bem que, deixa eu pensar, é porque ela já conseguia muito antes, né? Tipo, quando ela chegava no 11, ela podia já estar com o rank do E todo upado e ter mais dano nas ondas. Então é um nerf no mid game dela, mas é um buff no late game. Agora vamos pra parte mais importante. R dela. O cast time foi de 1 segundo e meio pra meio segundo. Rapaziada, é como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Meio segundo faz com que, mesmo se a ult da Kayle tiver nível 1, ela possa continuar batendo. Então, tipo, independente do nível da spell dela, ela vai só levantar, tá vendo? A animação vai ser só dela levantando assim, ó. Não vai ser mais aquela animação com as espadas rodando ao redor dela, né? Então, como vocês estão vendo agora, a animação é bem mais lenta, é meio segundo. Mesmo no nível 1, ela vai ter 1 segundo e meio pra poder bater. E no final do jogo, ela vai ter 2 segundos e meio pra poder bater, o que é muito, muito forte. Que a ult dura 2, 2 e meio, 3, como a gente viu. O delay pro OE dela cair foi de 1 segundo e meio pra 2 segundos e meio. Ok. Dá pra gente ver isso ali, né? Demora bastante pra cair nas espadas. A duração de vulnerabilidade passou de 2 a 3 segundos pra 2 segundos e meio sempre. Isso acaba sendo um buff no early game da Kayle. Um buff bem bom. Porque significa que ela já tem 2 segundos e meio desde o início. Que é meio segundo a mais. E como o cash time é de meio segundo, ela tem 1 segundo e meio de ação durante a ult. Isso muda radicalmente o jogo dela, tá? A gente vai chegar na discussão no final. A distância do R dela, da explosão, foi de 525 pra 675, 675 e 775. E o dano da explosão foi de 200 a 500 pra 200 a 400. Escalando menos aí com a P. Além disso, o R dela não mais diminui o auto-ataque dela, o alcance, quando você ou tem você mesmo. Tá, rapaziada, vamos tentar entender um pouco de por que a Kayle é jogada. E se essa mudança é boa, eu já vou adiantando que é muito boa. É o seguinte, rapaziada. A Kayle... Que a Kayle é forte na game, todo mundo sabe. Isso aí não muda. Kayle e Cassadine são 2 campeões icônicos no League of Legends. Porque eles são... Eles têm um timer baseado em nível do campeão. Então, tanto que a Sadin quer pegar o 16 o mais rápido possível. Como a Kayle também, que ela vai poder transformar na forma transcendida dela e fazer acontecer. Não que não seja legal ter itens nesses campeões. Mas meio que eles não dependem necessariamente de item. Eles têm, pelos levels deles, fazer acontecer. Então, qual que seria o gameplay, tanto da Kayle quanto do Cassadine, mas vamos falar só de Kayle. Qual que seria a ideia da base do gameplay dela? Pô, se eu chegar ao 16, provavelmente eu vou ser um dos campeões mais fortes nesse jogo. E provavelmente eu vou fazer mais do que o meu adversário. Então, eu tenho que trabalhar pra chegar lá. Como que ela trabalha pra chegar lá? Tentando sobreviver a lane phase e mitigando todo tipo de capacidade do adversário e deixá-la mais e mais atrás. Então, qual que é o mais sofrido da Kayle? Do 1 ao 6. Porque é quando você é campeão de corpo a corpo. No 6, você já tem acesso a poder bater de longe, né? Você pega o 6. E aí dá uma suavizada. Mas, a questão da ult se mantém. Porque como a ult antigamente era uma ult que você usava de forma muito defensiva, às vezes ela não te salvava de dive. Ela não era o que ia fazer você sobreviver a um dive de early game. Porque você ficava praticamente, você ficava 75% do tempo da ult parado. Você dava um auto-ataque. Agora, não só a ult dela dura mais early game, o que é excelente. Porque significa que você vai poder manejar muito melhor os dives. Você vai ter 2 segundos de ação pra poder flechar. Já podia antes, né? Vai só poder flechar pra poder auto-atacar. Como também, essa é uma ult que tem um OA maior. O cara vai tomar o dano. E, principalmente, a gente vai ter aí uma Kayle que não vai perder range na ultimate dela. Pro late game isso vai ser muito interessante. Então, esse é um dos casos onde esse rework, entre aspas, né? Porque é um mini rework. Ele acaba sendo muito justo. Porque ele habilita o campeão. Ele vai deixar a Kayle conseguir sobreviver aos dives do nível 6 até o 16. Com muito mais facilidade, porque é uma ult muito melhor. E, mesmo se ela castar nos aliados, depois em teamfight, ela vai ficar muito menos tempo parada. O que faz com que ela continue sendo útil na luta. Então, pra mim, essa é uma mudança que, com certeza, vai mudar muito o panorama da Kayle. Se torna um campeão muito melhor, muito mais completo. As pessoas vão testar tanto no top, na solo kill, como no competitivo. Porque ela é um campeão que todo mundo reconhece que é muito forte. É um campeão que é gostoso de jogar também, tá? Dos top enemies, é um dos que eu mais gosto de jogar. Então, assim, pra mim, isso aqui é uma mudança muito acertada. Eles pegaram um ponto certíssimo. E, às vezes, você tem que mudar pouca coisa pra um campeão realmente funcionar. Melhor do que ficar mudando só o numerozinho pra cima e pra baixo. Mexe no número que importa. Como nesse cash time da ult, que ela fica locada, que vai ser bem menor. Como na duração da ult, no começo do jogo. Isso dá diferença, porque permite ela sobreviver aos dives. E depois chegar melhor no late game, que já é bom. Então, não é uma questão do late game dela ser ruim. O game dela já é bom. Ela só precisa chegar lá. E, com certeza, esse novo R vai ajudar bastante. Vídeo mais curtinho, rapaziada. Lembrando que você pode deixar seu like, pode seguir o canal. Isso ajuda muito a divulgação dos vídeos. Muito, muito obrigado. Comentários, dúvidas, sugestões, logo abaixo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.